E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Cube Survival galera Esse vídeo tá top porque hoje nós vamos tentar construir a nossa moto galera Pra gente tentar futuramente finalizar ela, vamos ver se vai ser fácil ou vai ser difícil Então galera, brota o like aí, compartilha o vídeo comigo com vocês e tamo junto, tá galera? É o seguinte, meu canal 2 tá aí na descrição aí, dá aquela moral, dá aquela força lá se inscrevendo e assistindo os vídeos Brotando aquele like, valeu? Tamo junto galera, tamo junto Então vamos lá, vamos ver o que a gente precisa aqui pra construir a nossa motoca galera Olha isso, aqui a nossa moto tá aqui ó, beleza? A gente precisa dessas paradinhas aqui ó, beleza, beleza, vamos lá, vamos pegar uma tabuinha aqui Show de bola Vamos pegar Aqui tem os parafusos E aqui tem que ter aquela barra de ferro, beleza? Agora vamos ver lá galera, vamos ver Show, vamos botar prender aqui, beleza, show de bola Agora aqui que a gente vai fazer aqui galera Opa, nós vamos pegar e vamos Construir a nossa nave galera É galera, precisa do chão nível 2 Então vamos jogar pra cá Eu vou fazer aqui o chão nível 2 Isso mesmo galera, chão nível 2, certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui ó, chão nível 2 Vamos deixar um pouquinho separado aqui, deixa eu pegar essa pedra aqui Beleza, pra fazer o chão nível 2 a gente precisa de tábua Tábua, tábua, vamos lá Isso garoto Pedra, vamos pegar pedra aqui Beleza, vamos ver se a gente consegue com Consegue construir alguma coisa aqui hein galera, ó Aqui, aqui Aqui, opa Ô moleque E pra cá, beleza, show de bola Certo, vamos ver aqui, vamos ficar aqui E agora o que a gente vai fazer aqui galera Vamos melhorar o chão aqui ó galera Nível 2 Olha isso galera, que lindo cara Que lindo, tá fácil Vocês tem que focar pra melhorar o chão de vocês A parede Enquanto não vem atualização aí Vamos botar construir aqui ó galera, ó Show de bola A nossa motoca aí galera A nossa motoca aí Beleza, vamos ver o que a gente precisa aqui ó Os mesmos itens tá galera Os mesmos itens Que a gente precisa pra colocar aqui Então Essas paradas aqui ó Roda A gente já coloca de cara Guidon A gente achar já coloca de cara Agora motor Essas outras paradas a gente vai aguardando Tá galera Não coloca de cara Beleza Eu tenho uma roda aqui Não tem não Eu tinha uma roda cara Eu tinha pego uma roda Eu me lembro Eu tinha pego uma roda Não, não peguei não É a roda de É a roda de moto galera Olha isso Ah, eu sabia que eu tinha uma roda Vamos colocar aqui a roda aqui ó Ah, moleque Construímos a nossa moto Agora falta só finalizar ela galera Falta só finalizar ela Show de bola Vamos guardar as paradas aqui tá galera Vamos guardar as paradas aqui Apesar que a gente tinha que dar uma melhorada na nossa base né Mas depois eu melhoro a nossa base Primeiro a gente vai Vai focar num farmzinho aí galera Que a gente precisa de De ferro né galera Opa, esse aqui não Beleza Joga pra cá ó Organizando a nossa caixanga todinha Beleza Vamos ver aqui Alguma coisa aqui no vendedor galera Vamos ver alguma coisa aqui Aqui a senha do bunker tá galera Olha isso 45 588 Beleza 45 588 Deixa eu ver aqui ó Vamos tirar aqui Beleza Tem 10 E tem um zumbi aqui Vamos trair ele pra cá Pra não sujar a nossa área Nossa área boladona aqui A gente traz ele pra cá Beleza E nós estamos no nível 22 A gente tem que subir XP galera A gente tem que subir XP tá Essa é a grande detalhe da parada aí ó Beleza Ó Vamos tirar pra cá A gente precisa de madeira cara A gente precisa de madeira Tá complicado cara Olha isso Vamos lá Vamos lá Joga pra cá Nós tem uma madeirinha ali Mas porra Aí não Aí não Aquela madeira ali Não dá nem pro cheiro né galera Não dá nem pro cheiro Que eu quero reformar Nossa barra aqui Agora eu tô na dúvida galera Se o chão A gente Vamos ver o rádio de novo Já vimos Pegamos Eu tô Querendo saber Se a parede nível 2 Ela Como é que se diz O zumbi destrói ela aqui Cara Não sei Se você souber Deixa aí no comentário Aí beleza E vamos lá galera Vamos partir aqui Pro nosso farmzinho aqui De boa De leve Tá Sem bolação Tomara que venha um vendedor Se venha um vendedor A gente dá um pular no vendedor lá né Nós temos com bastante item Um caixotinho do vendedor Um caixotinho do vendedor né A gente tá com Vamos aqui na floresta A gente precisa de madeira A gente precisa de madeira Pra poder fazer as paradas lá Tá Fazer aquela estábua A pedra a gente consegue farmar Pra pelo menos deixar as paradas No nível 2 né Então vamos lá Vamos lá Vamos de boa Eu tô pensando em fazer Todo o chão Do nosso mapa Entendeu Pra depois a gente vir Nas construções Tá galera Pra depois a gente vir Nas construções Vamos matar logo eles Galera Vamos matar logo eles Que depois eu vou Só no farm de boa Tá Beleza Beleza Vamos lá Sapeca ele aí Show Pega aí Vamos ver Ah tem um monte de zumbi Aqui galera Vamos lá Vamos lá Vamos correr não Pega aqui ó A gente já destrói ele Beleza Já pega aqueles dois ali ó Esse é de 40 E esse aqui também é de 40 Beleza Pensei que não ia atrair ele Mas atraiu A gente não dropando não galera Que porcaria é essa Não tô dropando não A gente tá indo atrás de madeira Tá galera Caraca Nós estamos chamando atenção Não tem jeito Pega aí A gente tira 15 de dano aqui Beleza Vamos lá pegar logo aquele candango Ali por trás ali 40 também Belezinha Já era Vamos lá pegar aquele lá Vamos pegar aquele lá Que tá sozinho lá em cima galera A gente não vamos deixar ele passar não Tá Vamos só pegar ele aí de boi Beleza Capotou Vamos pegar logo esse aqui ó Facinho Tá facinho Tá facinho galera Tá facinho Aqui é bom pra gente subir XP Tá galera É bom pra gente subir XP Entendeu Quem sabe a gente acha a roda da moto aí Pode ser que ache né galera Nós achamos a roda da moto Uma roda da moto Entendeu Pode ser que a gente ache aí Custa nada né Vamos pegar logo esse candango aqui ó Que tá vindo aqui Ele vai atrapalhar a gente Beleza Ele vai atrapalhar a gente Então a gente já sapeca ele Vamos pegar logo esse aqui De 40 também De boa Beleza Beleza Vamos lá pegar ali Caraca Esse aqui é de 80 Esse aqui a gente tem que continuar batendo Não tem jeito Beleza Show Vamos lá Pega essas frutinhas aí Pega essas frutinhas Vamos comer elas galera Vamos comer elas Que a gente já Já fica como Bolado galera Já fica boladão né Vamos lá Vamos lá Galera Deixa no comentário aí Quem tá jogando esse jogo aí Entendeu Quem Nunca jogou o Last Day mesmo E tá jogando esse daqui galera Deixa no comentário aí Pra tu pra saber Quero ver se A galera tá vindo de fora Ou são os jogadores mesmo De De Last Day Beleza Tá jogando Vamos ver aí Vamos ver Show Beleza Pega aí Ih rapaz Vê um bootzinho aí Ó Vê um bootzinho aí Ó Toma 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 Quebra as pernas dele Safado Vai sacanear outro Parceiro Tem bastante coisa aqui Pra gente Hein galera Vou comer aqui ó Picareta Não quero essa lata Pega aqui Isso aqui é show Show de bola Beleza Vamos lá Vamos lá Pega ele ali Capotou Capotou bonito Acho que já limpamos tudo hein galera Não tem um aqui ó Ih tem montão aqui galera Limpamos tudo Zumbi aqui não falta aqui galera Vai até Lobo cinzento Vamos só pegar ele aqui por trás Aqui ó Show Já pega outra ali Vai fazer uma escadinha aqui ó Show Vamos comer a carne dele Essa carnezinha aqui galera É bom você levar pra casa Mas como a gente tá no objetivo de madeira Entendeu Nós estamos no objetivo de madeira Então Não vale a pena você Levar ela tá Vou fazer o seguinte Eu vou descarregar tudo aqui Nesse caixote aqui né Vamos descarregar tudo nesse caixote aqui E vou Deixar farmando ali galera Ó Joga tudo pra lá Beleza Lâmpada Opa pedra não Joga isso aqui pra lá Beleza Show Ih Joga pedra também Joga pedra também E agora É só deixar no automático aqui galera Que ele vai farmar tudinho pra gente aqui E a gente vai só correndo pro abraço Beleza Então galera Se você Tá jogando esse jogo aqui E nunca jogou o Last Day original Deixa aqui no comentário aqui galera É Deixa no comentário Que é muito importante Pra gente poder saber O Quanto A galera tá vindo Pra esse jogo aqui Tá galera Que esse jogo aqui É top zero É uma mistura de vários jogos Tá galera É Aqueles jogos Enquadrados né galera Tipo Minecraft Acho que não sei se é assim Minecraft Minicraft Mas brota o like aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui